Na tarde do dia 15 de setembro, uma jovem chegou à Comissão de Direitos Humanos acompanhada de seu esposo. Maria, moradora do Rio de Janeiro, disse que não tem mais onde buscar assistência. Afinal, são anos e anos tentando apoio para o seu caso, e todos dizem que não podem ajudá-la. Maria, violentada pelo próprio pai na infância, saiu de casa quando casou. Entretanto, por seu esposo ser pobre, seu pai passou a persegui-los e faz de tudo para separá-los. Além da violência sexual, o homem já sequestrou os netos separando-os da filha. Maria apresentou vários processos contra o pai. Ela tenta agora, além de se recuperar psicologicamente das agressões, recuperar a guarda de seus próprios filhos. A Comissão continua acompanhando o caso.